Estou num dilema. Fui em várias igrejas, mas não me achei em nenhuma. Decidi me preparar para fazer teologia. E aí fica mais complicado, pois você estuda uma coisa e vê outras nas igrejas. Primeiro, vamos partir de alguns pressupostos muito importantes. A igreja, ela não é lugar de gente perfeita. A igreja, nós estamos nela. Nós somos pecadores. Você nunca vai achar uma denominação sem pecado. No momento em que você achar isso, não existe. Todos somos pecadores. Outra coisa, na igreja você vai para servir a Cristo. Você não vai num lugar onde vai ter um culto que seja palatável para você. Eu não acredito que seja esse teu lado. Eu acho que você não deve concordar com algumas questões do dia a dia da igreja. Eu não imagino que você está na nossa live a essa hora e você está preocupado porque não cantou no estilo que você quer. Eu não acredito que seja isso. Porque senão você não estaria aqui aguentando o pastor descer o pau do jeito que eu faço. Entendeu? Então você realmente tem uma preocupação com a palavra de Deus. Então quando você for na igreja, uma dica que eu vou te dar, porque é o seguinte, não vai adiantar você fazer teologia se você não estiver ligado ao ministério. Nós somos membros de um corpo, tá bom? E nós temos que estar ligados, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesse aspecto. Então presta atenção nesse aspecto. Vai na igreja do seguinte. Bom, como é o culto? O que eu vou fazer para ajudar a igreja? Eu não estou falando aqui igreja como placa. Eu estou falando aqui igreja como igreja de Cristo. Então você faça parte daquele ministério e contribua da sua forma, da melhor forma. Também não estou falando de contribuição financeira. Eu estou falando do serviço cristão. Porque é o seguinte, você vai e procura que menos tenha problemas. Ah, mas todas têm problemas. Lógico, nós somos humanos. Por isso que você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai reter naquela igreja aquilo que é de Deus, aquilo que é bíblico, que é o que os bereanos faziam. Falava-se as coisas, os bereanos iam na escritura e tiravam a prova. É o que nós temos que fazer. Então você vai numa denominação, entendeu? Vai procurar a mais próxima da Bíblia, que tenha menos ruído na comunicação. O que é ruído na comunicação? Barulho inútil. Então procura igreja que vai te ensinar a palavra de Deus. Ah, e a teologia é coisa de homens? Não. A teologia... Olha lá no Instagram o post que eu fiz sobre a palavra teologia. A palavra teologia é bíblica. A teologia é bíblica. Por quê? Porque são regras para os caras não fazerem o emaranhado que fazem hoje. Se você seguir o que a teologia coloca, que isso é resultado da Bíblia, a teologia vem da Bíblia e não vice-versa, entendeu? Você não cai nisso que aconteceu hoje aqui. A pessoa apoiar a Partido Comunista. Então, pessoal, você precisa sim congregar em um local. Ah, eu faço fazendo teologia, mas aí... Congregue primeiro. Vai no básico. Não tenta construir o prédio pelo telhado. Você indo estudar teologia sem estar ligado ao ministério, você está tentando construir o prédio pelo telhado. Ah, pastor, mas todas elas me decepcionaram. Todas elas me deram problema. Todas elas me deram problema. Eu vi problema. Você vai ver em todas. Olha lá. Na igreja de Cristo. Cristo vivo. Cristo andando. Tinha Judas. Quero tesoureiro. E ele, ó, se com Cristo teve problema, a diferença é o quê? Você vai reter o que é bom. E ali, no caso daqueles, a maioria, os outros onze apóstolos retiveram o que era bom. Retiveram o quê? O ensino de Cristo. E é isso que você tem que retirar na igreja. A igreja você vai pra prestar culto a Deus. Você não vai lá pra ouvir uma boa música. Você não vai lá pra receber uma palavra de consolo. Você vai lá pra cultuar a Deus. Tá bom? Então, faça o seu melhor pra Deus. Que é o quê? Vá, participe. Entendeu? Exerça o serviço cristão. Apoie as outras pessoas que chegam lá. Chegam naquela igreja. Faça a sua parte. O que for pregado ali, você retire aquilo que é bom. Ou seja, aquilo que é bíblico. Aquilo que vem de Deus. O resto é ruído de comunicação. Um beijo. Um beijo. Então, um단o.